Olá, como vão? Já estava com saudade de vocês, né? Faz um tempo que a gente não se conversa. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com a mesma blusa, né? Então, na verdade, o que que aconteceu? É que eu gosto muito desta blusa, então por isso que eu repeti o uniforme, certo? Mas, muito bem, a nossa aula de hoje, na disciplina de administração estratégica, corresponde à discussão e reflexão dos conceitos relacionados ao processo estratégico, né? Bem, o que que seria o processo estratégico? O processo estratégico se caracteriza essencialmente pela efetivação e implementação do planejamento e do pensamento estratégico no contexto da organização, certo? Ele se divide essencialmente em três etapas, né? A primeira delas corresponde à análise organizacional. A segunda etapa diz respeito ao processo de planejamento, né? E definição das diretrizes organizacionais que vão possibilitar este posicionamento estratégico da organização. A terceira etapa está ligada à implementação, análise, avaliação e controle dos resultados obtidos diante da implementação do processo estratégico no contexto organizacional. Então, nós vamos agora a ter a discussão, né? Mais específica de cada uma das três etapas. A primeira etapa, então, que diz respeito ao processo de análise organizacional da instituição diante do seu ambiente. Bem, nós podemos desmembrar o ambiente organizacional em três eixos centrais. O primeiro dele diz respeito ao macroambiente, né? Ao ambiente externo, ao ambiente que está mais distante do contexto da organização, mas que tem uma relação direta e interfere diariamente nas atividades que ela realiza no mercado. Este ambiente externo, macroambiental, ele é composto essencialmente de sete forças e são aspectos que nós lidamos no dia a dia, né? O primeiro deles são as questões políticas e governamentais que regem a nossa sociedade. Então, todas as organizações públicas ou privadas, elas estão ligadas aos elementos que formam a nossa força política governamental e, de alguma forma, elas têm que entender os aspectos que regem essas forças políticas legais e reagir a esse contexto, né? O segundo deles seria a força legal, né? O aspecto da legislação que rege a constituição e a atuação das organizações no mercado. Então, isso é bastante importante e, de alguma forma, é capaz de direcionar o processo de planejamento estratégico e reação estratégica das organizações no mercado. E aí nós temos ainda as questões ambientais, né? A natureza, a gestão ambiental, nós temos as questões econômicas, né? As questões culturais de uma sociedade, as questões relacionadas a aspectos além do cultural e social, né? Nós temos as questões geográficas de localização da organização dentro de determinado contexto municipal, regional, nível Brasil, país, né? Federal e até num contexto internacional. E aí as dinâmicas que regem esses contextos vão, de alguma forma, interferir na organização, né? E nós temos também o setor de atividade da organização, né? A constituição, não caracterização desse setor e como o setor, de alguma forma, interfere no contexto da organização. Por que que nós chamamos as forças que compõem o macroambiente da organização de forças externas à organização e as quais ela não tem controle, né? Mas que ela sofre interferência diariamente dessas forças? Bem, essencialmente é porque essas forças estão mais distantes e estão atreladas a determinados atores sociais com os quais a organização mantém algum tipo de relacionamento, mas não é um relacionamento direto, é um relacionamento indireto. Então são forças que a organização acaba tendo que atender às demandas e imposições dos atores sociais e responder estrategicamente a essas forças sem conseguir, de alguma forma, no seu processo de administração estratégica, interferir naquelas forças, né? Então ela reage à imposição imposta pelo macroambiente. Ainda dentro do ambiente externo, nós temos três forças que são também essenciais para se compreender o processo de administração estratégica nas organizações, que dizem respeito a concorrente fornecedores e clientes, né? Muito bem. Se nós separamos entre macroambiente e microambiente, na verdade nós estamos dizendo que aquelas forças do macroambiente que ela não tem poder de interferência, já não ocorre no microambiente. Porque essas forças, esses três elementos centrais do microambiente, eles estão diretamente ligados à organização. Então ela tem o poder de relacionamento mais próximo, sofrendo a interferência e, de alguma forma, interferindo também no comportamento estratégico dessas três forças. Então toda instituição, seja ela pública ou privada, de alguma forma ela vai ter uma relação direta, né? De ação e reação com clientes, consumidores e concorrentes, né? E fornecedores que estão diretamente ligados e dão suporte à realização das atividades das organizações do mercado. Certo? O terceiro elemento da nossa etapa de análise do processo de administração estratégica é a análise do ambiente interno. É quando a organização vai se conhecer internamente e definir de que forma ela vai reagir ao contexto interno e externo, estabelecendo diretrizes que vão representar a administração estratégica, o pensamento estratégico da organização, a sua resposta estratégica a esse contexto. Então, essencialmente, na primeira etapa de análise, consiste em uma análise ambiental da organização, considerando o ambiente externo, o ambiente interno, e no ambiente externo macro e micro ambiente, no ambiente interno os fatores, recursos internos que vão, de alguma forma, caracterizar e contextualizar a organização. Diante disso, depois que ela se conhece, conhece o mercado, quem são as forças que interagem e interferem no dia a dia com as suas atividades, a organização passa pelo processo de definição e formulação do processo estratégico. Alguns elementos são essenciais dentro do processo de formulação estratégica da organização. E o primeiro deles diz respeito à missão e à visão, que é onde a organização vai definir claramente quem ela é e para onde ou o que ela pretende ser no futuro. Então, ela tem que dizer ao mercado para que ela veio, para que ela existe, qual o significado para o mercado, daquelas forças da análise ambiental interna e externa, de existência dessa organização. Então, ela se posiciona no mercado e aí define, depois, objetivos organizacionais, as metas que correspondem a esses objetivos e as ações estratégicas, de fato, que vão conduzir o processo estratégico da organização. E aí tem um aspecto interessante, porque normalmente há um alinhamento estratégico entre objetivos, metas e estratégias. pensando sempre na questão temporal, de curto, médio e longo prazo, e no estabelecimento de valores e metas que a organização busca para atingir em determinado momento após a implementação das ações estratégicas que foram definidas no processo de formulação. Bem, tendo em mente que ela analisou o mercado e definiu uma série de aspectos que caracterizam o processo de formulação, ou seja, a reação estratégica da organização, ela passa pelo processo de implementação e controle e avaliação dos resultados obtidos com esse processo estratégico em seu contexto. Certo? Bem, qual a importância do processo de controle e avaliação do processo estratégico na organização, considerando que, se nós pensarmos a administração estratégica num contexto organizacional, nós temos que lembrar que ela não é pontual, ela é uma atividade dinâmica em constante evolução e transformação cotidiana. Então, embora possamos definir como análise, desculpa, formulação e controle e avaliação, as três fases, elas não ocorrem assim integradas. Pode ser que a organização se encontre em um processo de análise ambiental e, ao mesmo tempo, controle ambiental de outros processos estratégicos e, na sequência, ela inicia uma nova análise ambiental, mas já caminhando um processo de formulação estratégico e, depois, um novo processo de reformulação. porque o controle organizacional, a parte de avaliação dos resultados obtidos com o processo estratégico, é quem vão permitir à organização repensar todo esse processo, redefinir a sua análise ambiental do macro e micro ambientes e também do ambiente interno, redefinir os propósitos, diretrizes e parâmetros do processo de formulação estratégica e, de alguma forma, caminhar para um novo processo de avaliação e controle do seu pensamento estratégico. Certo? Então, o processo de administração estratégica, ele consiste, efetivamente, em um conjunto de ferramentas, fatores e elementos estratégicos que dão vida ao processo de administração estratégica da organização e colocam em prática os parâmetros que foram definidos pelos gestores organizacionais. Daí a importância da definição desses elementos no contexto da organização. Tem um aspecto bastante interessante de um texto que vocês vão encontrar sobre o Ministério Público do Paraná, que está na nossa plataforma. E a ferramenta, o texto, ele discute claramente todo esse processo estratégico dentro de um contexto organizacional de uma instituição pública. E ele mostra claramente os parâmetros que foram utilizados como informações ambientais, traduzidas em processos e propósitos organizacionais que o Instituto esperava atingir e os resultados que foram decorrentes dessas ferramentas. Certo? Então, boa aula, bom trabalho a todos e nos vemos na próxima atividade. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri